Música Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar 24 horas sendo iniciante no Kaiju Universe Que é bastante tempo a gente jogando com o Gojerinha, com a Matacom e o Anguilus O Megalon também tá gratuito, mas eu vou usar esses principais aí Que a maioria dos jogadores quando entram no jogo jogam com esses Então, vamos lá né gente Se bem que aqui é do nível 20 né Mas eu vou usar o Gojerinha assim porque não é o nível tão alto assim Pra causar um estrago muito grande né Então, vai dar aqui E como eu comprei o Destoroy recentemente Minhas recelas abaixaram aqui um pouco ó Aí ela não fica mais lá no topo dos nix, entendeu Só as que usa aqui, tomara que nem veja Então, vamos aqui E eu não vou usar nenhum Kaiju que seja forte demais né gente Ok né Vamos ver aqui o caos Eita, o Rodan morreu foi Ó a vinda do Rodan Mano, ele caiu na raiva, que esperto velho Ó, morreu Morreu, morreu Ó, ali Vou tacar essa daqui gente ó É um termo nuclear É um termo nuclear Ai, olha o negócio é rodando Ai, olha o negócio é rodando Ui Lá vem ele né, lá vem ele Ele saiu Lá vem ele né, lá vem ele Ele saiu do jogo Mano, como assim velho Rodando nível bom até Sai do jogo do nada Ui Ai, olha o negócio é rodando Ai, olha o negócio é rodando Me solta Socorro Socorro Ai, como é bom a vidinha de um little iniciante Gente, só com isso Ai, ai, vi a brincadeira Mas ele tá lixado Tem ali, velho Do show Mas o que o medo surge aqui 2, 2, 1 e Vai Uh Velho Só vai, só vai Uh Oh Mano Ah Eu matei Uh Ah Pessoal Eu mudei aqui de servidor, né Porque aqui ali o pessoal tava me focando Então, né Mudei pra esse daqui E eu vou com o Camata Como dessa vez Eita Adeparamos aqui com o Monstro Zero Obrigado Já Atacamos o Monstro Zero Gente Ele só saiu, velho Do nada Vamos chegar aqui agora Atacar esse berremote Pra Vai Mas a internet tá meio ruim Não tá ajudando Eita Ganhei 23 XP Olha o de aceler no cara Ah Não O de aceler no mundo Será que ele tá De aceler no mundo Difícil Ó Vou atacar esse G14 aqui Que tá meio paradão Sinagua Sai daí, Sinagua Onde ele tá, velho Não Não morra, amigo Vou fazer amizade com ele Au Velha pra isso Que traíra Toma Essa Ruizinho da Vitória Viu, amigo Oxi Oxi Vocês viram? Ih Quem ia ganhar Que ia perder A gente só tá assistindo O berremote Berremote é voltado Angus Uhul André A gente boa A gente boa Gente Socorro Meca Socorro Sai Meca Não Não Meca Não Que ótimo E nessa pessoal O vídeo vai ficando por aqui Porque senão o vídeo Ia ter realmente 24 horas, né Então Vou resumir aí pra vocês Esse vídeo Depois da edição E Até a próxima, né gente Tchau, tchau Nota Não ataca o iniciante Sem que ele te atrague primeiro E é isso, gente Agora sim, tchau Tchau